Assim, ao chegar à área, dirija-se desde logo ao Centro de Interpretação Ambiental. Siga os percursos marcados. Observe a fauna nos postos específicos existentes nesses percursos. Evite atitudes que perturam bem as espécies que vivem em liberdade na área protegida. Não danifique a flora. Não deite lixo para o chão. Guarde-o até encontrar um recipiente apropriado. Não faça lume. Respeite a sinalização existente. Respeite os usos, costumes e tradições da área. Respeite a sinalização existente. Respeite a sinalização existente. Obrigado.